Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando para mais um vídeo, vamos reagir a mais um corte aqui do Gazeta do Povo com ela, Cristina Grêmio, a brava, né? Trazendo sempre aquela análise bem detalhada do nosso cenário político e é uma das poucas jornalistas que ainda fala a verdade sem medo, né? Ela, os outros comentaristas e outros jornalistas da Gazeta do Povo também, mas eu gosto muito dessa jornalista, acho ela top. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, não esqueça de ao final deixar o seu comentário também, o que vocês acharam e vamos lá ver o que ela tem a dizer hoje, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos dias agora, querem privar o Bolsonaro de fazer a tal foto que ele está tentando, né? Gente, o dia está agitado e não são só esses depoimentos que você citou aí e a posse de Flávio Dino, né? Hoje é dia do sétimo aniversário de Alexandre de Moraes no STF. Eu acabei de postar aqui no meu Twitter o chamado para os meus seguidores virem assistir o Sem Rodeios perguntando, é deboche? É sadismo? Ou é psicopatia? Ou todas as anteriores? Porque parece que marcam para determinadas datas justamente para torturar, espesenhar, difamar ainda mais, constranger. É um projeto de vingança tão nefasto, mas de outra maneira, tão escancarado, tão descarado, que não tem como a gente olhar para tudo isso e achar que são fatos de uma democracia. Não, a gente está num estado de exceção absurdo, eu venho dizendo isso há muito tempo, é coisa de anos já, que eu e, enfim, nossos colegas aí, todo mundo que está do lado da verdade percebeu o que vem acontecendo. Isso ficou muito, mas muito, intensamente pior, depois que alguns iluministros adotaram como missão dada, missão cumprida, determinado tipo de perseguição a opositores do lulismo, do presidente Lula, imprensa amiga, entre aspas, ajudando no processo de difamação. Vou citar um exemplo só, Delação de Mauro Cid. Isso virou uma narrativa parecida com a do fascismo, do nazismo, do genocídio, blá, 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 que é jogada sobre a direita há anos, há anos, sem nenhum embasamento factual, sem nenhum embasamento de provas, por mera oposição política e ideológica. A delação do Mauro Cid não existe, só delata algo, quem fez algo errado. E os advogados de Mauro Cid dizem há muito tempo, desde a história do blá, 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 da vacina, do cartão de vacina, que já caiu por terra, aliás, já caiu por terra. Isso não existe mais, essa acusação. Desde aquela época já diziam, Mauro Cid não delatou nada. O que ele se dispôs simplesmente foi responder as perguntas que fossem feitas para ele, tanto que depois a própria mídia militante, esse jornalismo aí, como foi bem definido por alguns parlamentares, inclusive, essa própria mídia militante, meses atrás, divulgava que a delação de Mauro Cid não serve para nada. Claro que não é uma delação, ele não está delatando crime algum. Pelo menos até agora não temos nada, zero. Os próprios promotores e procuradores da República que estão nessa investigação já tinham dito isso para a imprensa amiga. Então, olha o tipo da palhaçada, do circo armado, ai, porque os que caíram na delação do Mauro Cid, que foram alvo da última operação da Polícia Federal, como se a Polícia Federal fosse a velha e conhecida Polícia Federal, reconhecida da população. Não. A Gestapo, do Flávio Dino e do Alexandre Moraes, essa ala da PF cooptada para cumprir ordens ilegais, essa ala que envergonha a imensa maioria dos policiais federais que são honestos, que são corretos, que estão combatendo o crime, sim, que não estão em nenhum projeto pessoal de lula, de vingança, que não concordam em difamar pessoas, em fazer circo e fazer média para bajular tirano de plantão. Essa PF do Flávio Dino é que está armando toda essa cena, esse cenário. Eu conversei ontem, depois de falar sobre isso, com o advogado do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que é um dos que estão presos, tem general aí que foi difamado, que foi constrangido, tem o próprio presidente do PL, que esteve preso também, bastante constrangimento, por nada, por causa de uma pepita de ouro, que custa, pelo levantamento que divulgaram, 12 mil reais. Isso não é crime no Brasil, por causa de uma arma que é de um terceiro, que eventualmente foi colocado lá e não tinha o documento na hora. Então, eram coisas que, se a Polícia Federal fosse séria, como antigamente era, teria investigado e, na hora, feito um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa ali, como faz o Ministério Público, e liberado o Valdemar da Costa Neto, mas deixaram na cadeia, tinha que expor, tinha que expor para a mídia militante, para fazerem bastante matéria, difamar bastante. E isso tudo acontecendo hoje, os depoimentos de todas essas pessoas agendados, no dia em que eles marcam a posse de Flávio Dino, não vou entrar em detalhes aqui, todo mundo sabe quem é Flávio Dino e o que ele fez nos verões passados, e no dia em que Alexandre Moraes completa sete anos no cargo. A gente tem até documento, daqui a pouco podemos mostrar, né, Guilherme, do que aconteceu depois que teoriza a Vaz, que foi vítima, naquele vítima fatal, naquele acidente aéreo, e de repente abriu-se uma vaga no STF. Um processo muito rápido e a data da exoneração do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no mesmo dia em que ele tomou posse no STF. Enfim, é um tempo sombrio, com nuvens escuras pairando sobre o Brasil, mas nós somos, cada um de nós aqui, feixes de luz para dissipar essa treva e vamos continuar lutando pela nossa liberdade, pelo resgate da democracia verdadeira, democracia de fato, e pela verdade dos fatos também. Chega de narrativa, chega de artimanha, chega de sadismo, chega de torturar psicologicamente o povo brasileiro honesto, trabalhador, para ficar bajulando o bandido, como essa turma aí faz. A verdade dos fatos aqui na Gazeta e aqui no Sem Rodeus, é por isso que a gente te convida a ser um assinante da Gazeta, cinco reais por mês nos primeiros seis meses, você consegue ter acesso a todo o nosso conteúdo. A gente lembra que você pode cancelar... Pessoal, eu separei mais um pedacinho aqui da Cris falando sobre o Daniel Silveira agora, para não ficar só no mesmo assunto aí, beleza? Falou sobre isso aqui antes, o doutor Paulo Faria, que é o advogado de Daniel Silveira, desde o início da perseguição lá atrás, tem tentado dentro das quatro linhas da Constituição, dentro do que prevê todas as prerrogativas de advogado, respeitando prazos, com recursos. Ele já foi multado, só para lembrar, ele foi, ele, o advogado, foi multado por ter apresentado três ou quatro recursos quando o caso do Daniel Silveira estava naquele julgamento absurdo lá no STF. Três ou quatro recursos. Alexandre Moraes multou e disse que, não lembro qual é o termo que eles usam na advocacia, mas diz que, em outras palavras, que ele estava abusando das prerrogativas dos advogados. Detalhe, Zanin, quando era advogado de Lula, entrou com mais de 400 recursos, 400 recursos, para postergar, para protelar, para arrastar os processos, porque aí os ministros do STF, e foi lá no STF, tinham que ficar com tudo parado, analisando só aqueles recursos, porque naquela época se respeitava, e os ministros do STF também respeitavam a máxima do direito de que réu preso tem prioridade de análise dos recursos. Então, Zanin fazia isso, era uma estratégia todo dia apresentando recurso lá, e os ministros do STF parados o tempo todo analisando aqueles recursos. Negavam na época, nem achavam que o CEP da investigação, do julgamento, estava errado, nada disso, na época eles iam negando, habeas corpus, iam negando tudo, mas analisavam, mais de 400 recursos, Zanin nunca levou uma multinha sequer, nunca teve que dar uma balinha de troco para Alexandre Moraes. Paulo Faria, ao defender Daniel Silveira, por ter entrado com 3 ou 4 recursos, foi obrigado a pagar multa, foi multado pelo Alexandre Moraes, porque estava abusando das prerrogativas do advogado. Mas ele está sempre dentro da lei dos prazos, e agora ele está entrando com mais um pedido, porque o Daniel Silveira já cumpriu um sexto da pena, já passou da hora de ser colocado em liberdade, de progredir de regime. Todos esses presos, cupinchas aí da atual turma que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zerdiceu? Todos esses cupinchas aí que saíram da cadeia nos últimos anos, saíram até muito antes de cumprir um sexto da pena com várias outras artimanhas. Mas os famosos traficantes, pedófilos, estupradores, bom, tem alguns crimes aí que não têm direito à progressão de regime por conta de serem crimes hediondos. Mas tem vários criminosos, de fato, que têm conseguido progressão da pena, desde que tenham dinheiro para pagar advogados, obviamente, e que dentro da lei os advogados peçam a progressão de regime. Daniel Silveira, não. Ele já cumpriu mais de um sexto da pena, de uma pena absurda, de nove anos, que os ministros do STF impuseram a ele. Ele tendo recebido o benefício da graça presidencial, que foi ignorada, não poderia. Só por isso, os 11 ministros do STF que participaram naquele julgamento já deveriam ter perdido o cargo. Né, Rodrigo Pacheco? Quando um ministro do STF não cumpre o que a Constituição manda, o presidente do Senado é obrigado, constitucionalmente obrigado, a colocar em votação pedidos de impeachment que venham a ser apresentados pela sociedade brasileira para que aquele ministro seja afastado do cargo. Tem mais de 60 pedidos de impeachment, porque praticamente todos os que estão aí como ministros do STF já cometeram algum abuso de autoridade, alguma inconstitucionalidade, no caso do julgamento do Daniel Silveira, todas as inconstitucionalidades possíveis. E até hoje, Rodrigo Pacheco continua debochando da nossa cara e fingindo que não vê essas ilegalidades e não colocando para votar para que os outros senadores, nossos representantes, decidam se esses homens, que são nossos funcionários, são funcionários do povo brasileiro, são servidores públicos, ganham salários nababescos, comem lagosta, vinho caro, uísque, muito caro também, até pinga, tem pedigree no STF. Mas eles são nossos servidores públicos, eles são pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Então, quem é o patrão somos nós e a gente delega as decisões aos nossos representantes em Brasília, que são os deputados e senadores. Rodrigo Pacheco não é dono do Senado, ele apenas preside o Senado. Os outros 80 senadores precisam insistir na pressão para que Rodrigo Pacheco coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que deturpam, esfacelam a Constituição e, portanto, a nossa democracia. Estão cometendo atos antidemocráticos, atentados ao Estado Democrático de Direito, e eu diria, para usar os termos que eles adoram, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quiçá crime de multidão, viu, Guilherme? Talvez até pudesse ser acrescentado o crime de multidão. A pequena multidão dos 11 do STF anda cometendo crimes em conjunto. Verdade, Cris. Além disso, Serrão, a gente tem que lembrar também, é toda essa operação que envolve Polícia Federal, o STF e os parlamentares de oposição, que a Carla Zambelli foi intimada ontem no plenário também, né, Serrão? Quer dizer, a gente está vivendo um momento perigosíssimo, a gente tem que sempre lembrar isso à audiência, como o Marco bem falou na primeira participação dele, né? Vocês só ficam aí falando, mas tem que ter alguém para falar, e tem que ser a gente, né, Serrão? Mas a gente, quando fala, tem que lembrar a questão da história do curto prazo. O brasileiro é péssimo, às vezes, em conhecer e compreender a história no longo prazo. Mas no curto prazo também. A coisa é ia, a coisa é de onda. Por que agora está acontecendo essa perseguição a parlamentares? Elementar, meu caro Watson. Foi o Congresso Nacional Brasileiro quem permitiu que essa barbaridade acontecesse. Foi o Congresso Brasileiro, foi a Câmara dos Deputados, quem deu autorização para que o deputado federal Daniel Silveira fosse processado lá atrás, por um crime que não foi um crime objetivo. Crime de opinião não é crime no Brasil. Opinião não é crime, não gera esse tipo de punição que foi gerada a Daniel Silveira. Além disso, tem o artigo 53 da Constituição, que sabe o que o Congresso fez com o artigo 53 da Constituição? Rasgou juntinho com o Supremo Tribunal Federal. Então, ali houve uma parceria, tá? Não foi o Supremo que descumpriu ou flexibilizou o artigo 53. Não. Foram os representantes eleitos do povo brasileiro que não fizeram valer o artigo 53. E daí em diante. Daí em diante é o caos. Agora, dali em diante, desde aquele momento que a ruptura puniu o Daniel Silveira, o Estado de Direito no Brasil para a defesa do parlamentar ficou quebrado, rasgado, flexibilizado da pior maneira possível. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Infelizmente é o que temos, né? E aí? Será que ninguém vai fazer nada? Será que o Legislativo ainda vai ficar de joelhos? Até quando, gente? Até quando será que o Legislativo vai ficar de joelhos? Será que vão esperar até o momento em que eles sejam os afetados? Porque só podem estar esperando isso. Enquanto não é comigo, enquanto não é comigo, enquanto não é comigo, enquanto não é comigo, está tudo bem. Mas vai chegar uma hora que vai ser contigo, né? Uma hora vai ser contigo e o negócio vai azedar para o seu lado. De alguma forma, tá? De alguma forma. Esses deputados que são da base do governo e que estão pedindo o impeachment do atual presidente, vocês acham? Vocês acham em que lista que eles entraram agora? Entraram em alguma lista não boa aí para eles, né? Em algum momento, alguma coisa vai azedar para o lado deles, gente. Eles não aceitam oposição. Oposição para eles é destruída. Eles só querem a destruição da oposição porque eles não têm nem argumento, nem arma, nem nada para lutar contra a oposição. Não tem arma alguma. A arma, no caso, é a estratégia de governo, né? Não tem nada. E aí, como eles não conseguem vencer, porque o plano deles é destruir, não tem como você vencer alguém com o plano de destruição quando essa vitória depende de um voto, certo? Não tem como, então, meus amigos. O plano deles anterior a essa vitória é prender, é destruir, é calar, é amedrontar e é o que vem fazendo. E ninguém faz nada. Ninguém, o povo, de joelhos, o congresso de joelhos. O nojo que me deu daquele pacheco. Deu nojo de ver ele pedindo desculpa pelo barbudinho, né? Chega, deu ânsia aqui, ó. O cara pedindo desculpa pelo amiguinho dele, que é o líder global, blá, 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 blá. Líder global só se for no dele, né? Só se for no global dele, porque não tem cabimento um negócio desse.